Estamos começando mais um tutorial sobre o uso da máquina radiônica Orion 2. Lembrando que esses tutoriais são gravados até aqui na minha oficina de uma maneira bastante informal. Então, desculpa algumas falhas no vídeo. Agora nós falaremos um pouco acerca do teste e utilização de corretores junto com a máquina radiônica Orion 2. Isso é um dos usos mais comuns para a Orion e também uma utilização extremamente simples. É uma técnica muito simples de ser colocada em prática. Quando nós queremos testar florais, cristais, homeopáticos ou qualquer outro elemento que nós tenhamos as matrizes em mãos, é muito simples. Basta colocarmos o testemunho no local adequado. Observem que existe um outro poço ao lado do testemunho que nós podemos utilizar justamente para testarmos elementos. Esse é um dos usos possíveis. Nós podemos simplesmente... Queremos testar a compatibilidade de um floral, por exemplo, com o testemunho, basta colocar o mesmo no segundo poço e testarmos. Se houver a compatibilidade, nós teremos uma maior resistência conforme eu movo os dedos. Não havendo compatibilidade, nós sentimos a resistência menor. Opcionalmente, como sempre dissemos, nós podemos simplesmente utilizar o pêndulo. Havendo ressonância, ele dará um giro positivo. Não havendo, ele permanecerá parado. Como é o caso aqui. Então, podemos tirar e testar outro. Então, aqui no caso, como houve ressonância, nós podemos ver o movimento do pêndulo. Então, esse nós colocaremos aqui. Testaremos um terceiro elemento. Com o pêndulo, para quem preferir. Mora ressonância. Pronto. Nós já sabemos qual dos florais que tem maior ressonância. Para efetuarmos um tratamento com esse floral, é mais simples ainda. Basta colocarmos, no caso, o floral do poço de emissão e clicarmos a chave de emissão. Pronto. 30 minutos será o suficiente para o tratamento ser efetuado. Existe uma outra forma também. Nós detectamos, por exemplo, a necessidade do floral Wild Rose. Nós podemos fazer o teste de uma outra forma. Se nós não temos, no caso, as matrizes, nós podemos utilizar um caderno de índices que possui os índices dos florais. Um caderno de corretores. Nós temos um caderno aqui com milhares de corretores possíveis. Então, no caso, como nós testamos o floral Wild Rose, basta selecionarmos o mesmo, utilizarmos o índice constante no caderno e realizarmos o teste da mesma forma que foi descrito anteriormente. Então, havendo ressonância, nós perceberemos que existe uma resistência maior quando movimenta os dedos aqui. Da mesma forma, com o índice também é possível não só avaliar, como tratar também a distância. O índice estando regulado no instrumento, basta ligar a chave de emissão para que o tratamento se inicie. Então, como vocês podem ver, é muito simples utilizar corretores em máquinas radiônicas, como o padrão, no caso, da Orion 2. É possível também utilizarmos os cartões CDR, como tínhamos falado em outro tutorial, justamente para criarmos emissões complexas. Então, imaginemos que a pessoa tenha necessidade de 3, 4 florais, mais um remédio homeopático, mais um elixir de cristais, composto de 4 cristais. É possível gravarmos todas essas informações em um cartão CDR. E uma vez gravado, é aquele mesmo processo que nós simplesmente condicionamos o cartão no seu local, testemunho e ligamos a chave de emissão para que o tratamento tenha início. Então, como vocês podem ver, em menos de 5 minutos vocês já sabem como utilizar corretores na Orion 2. Até o próximo tutorial.